Os nossos negócios hoje estão mais nos Estados Unidos do que estão no Brasil. O Brasil é super relevante, é o país que nós temos uma taxa de crescimento maior, mas como a JBS cresceu por expansão, hoje quando você vê o maior faturamento da companhia, quase que 50% é nos Estados Unidos.